Eu perguntei para a diarista Maria Salomé Lopes, de 59 anos, se ela sabia quem estava concorrendo às eleições para presidente. Ela me respondeu de pronto, é Lula e Bolsonaro, né? Enquanto a votação se aproxima e a disputa entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, líderes nas pesquisas, se acirra, Maria ainda parece longe de definir em quem votar. Eu sou Mariana Sanches, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu explico por que Maria é a cara dos eleitores intercisos em 2022. Maria divide com o marido e a filha uma casa alugada em Diadema, na Grande São Paulo. A renda mensal da família é de cerca de três salários mínimos, somado o que ele ganha como vigia noturno, ela com as faxinas e a filha no trabalho numa confeitaria. Maria é parda, católica de ir à missa quase todo domingo e estudou até a quarta série. As características dela batem em quase tudo com o que foi mapeado por uma pesquisa genial Quest que entrevistou duas mil pessoas presencialmente entre os dias 11 e 14 de agosto em todo o país e a qual eu tive acesso com exclusividade. Hoje, a maioria dos indecisos são mulheres, católicos, pardos, vivem no Sudeste, têm renda familiar de até cinco salários mínimos, não concluíram o ensino fundamental e têm entre 45 e 59 anos de idade. Mas diferente de Maria, a maioria dos atuais indecisos escolheu alguém em 2018. 34% deles votaram em Bolsonaro, contra 25% que optaram pelo petista Fernando Haddad. Só 14% votaram branco ou nulo, como Maria. As eleições de 2022 ficaram marcadas como aquelas com o menor número de indecisos nas últimas décadas. Em 2018, eram cerca de 22%. No momento em que eu gravo este vídeo, já são 71% segundo o IPEC. Sobre isso, veja o que me explicou o Felipe Nunes, da Quest. Os indecisos, principalmente na pergunta espontânea, que talvez seja o melhor indicador para o que a gente está conversando, são os mais baixos da nossa história. E os indicadores de interesse são os mais altos, em todos os estratos, em todos os segmentos. A pergunta espontânea é aquela feita sem que o pesquisador mostre ao eleitor um cartão com o nome dos candidatos disponíveis. É considerada uma medida importante de consolidação dos votos, porque pessoas que nomeiam seu candidato sem ajuda tendem a ter menos chance de mudar de ideia até o dia da eleição. Para o cientista político Carlos Melo, do INSPER, a escassez de indecisos em 2022 está ligada a antecipação da disputa. A eleição está colocada para o brasileiro há muito tempo. Eu diria para você que até por conta do presidente Bolsonaro, a eleição de 2018 não acabou. Ele não desceu daquele palanque, ele continuou no palanque durante esse tempo todo, instigando e conversando só com o seu eleitor. Então ele colocou a eleição na ordem do dia desde sempre. Melo diz ainda que quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou os processos judiciais contra Lula no ano passado e o tornou elegível de novo, ele completou o quadro eleitoral na cabeça dos brasileiros, o que levou o eleitor a uma escolha precoce. Mas o fato de serem poucos não os torna menos decisivos. Primeiro porque os indecisos são um dos poucos bons sonhos de votos ainda disponíveis para os candidatos, já que as últimas sondagens eleitorais mostram que mais de 80% dos que declaram voto, tanto em Lula quanto em Bolsonaro, já não consideram reavaliar suas opções. Segundo porque, embora insuficientes para inverter a ordem entre o atual primeiro colocado, Lula, e o segundo, Bolsonaro, esses quase 11 milhões de pessoas, ou 7% do eleitorado, em dúvida, seriam suficientes para liquidar a disputa ainda no primeiro turno ou forçar um segundo. Mas, afinal, o que querem os indecisos? Segundo o levantamento da Quest, que mapeou o grupo, eles não estão na classe média ou entre os mais ricos. Não são também necessariamente os que estão em pior situação de renda ou escolaridade. São, na verdade, uma camada intermediária que sonhou ter um consumo de classe média, mas empobreceu recentemente. A maior concentração está dada nas regiões metropolitanas das capitais, principalmente do sudeste do Brasil. A gente está falando, portanto, de gente que perdeu renda nos últimos anos, que mora aí no que a gente chama de periferia dos centros urbanos. Quando perguntei a Maria sobre o principal problema do Brasil, ela, que nunca recebeu parcelas do auxílio emergencial, não teve dúvida. Maria diz que, no último ano, a condição financeira da família piorou, mas não a ponto de passar fome ou de não pagar o aluguel. A mesma resposta é dada por 56% dos indecisos, segundo o levantamento da Quest. Com base nessa resposta, seria fácil imaginar que esse grupo tenderia a votar em Lula, já que nas pesquisas de intenção de votos ele costuma ser apontado pela maior parte dos eleitores como uma referência no combate à fome. Mas a escolha do voto depende de vários fatores. E, segundo Felipe Nunes, a localização geográfica desse grupo ajuda a explicar por que eles seguem indecisos. As regiões metropolitanas das cidades do sudeste são conhecidas por terem sofrido historicamente com altos índices de violência. E Bolsonaro faz campanha com base na noção do armamento de civis para combater o crime e propagando a redução nacional da taxa de homicídios que aconteceu nos últimos anos. A questão da segurança se torna ainda mais complexa quando olhada pela perspectiva das mulheres, maioria entre os indecisos. Segundo Nara Pavão, especialista em gênero e eleição da Universidade Federal de Pernambuco, elas querem o combate à criminalidade, mas não a qualquer custo. Bolsonaro amarga a rejeição acima de 50% entre as mulheres, em parte por sua imagem armamentista. O tema seria um dos motivos pelos quais, mesmo tendo muita identificação com o público evangélico, o presidente ainda encontra resistência entre as fiéis, que vêm sendo cortejadas por Lula. Segundo o mapeamento da Quest, 29% dos indecisos se dizem evangélicos. Para as mulheres, também pesa a abordagem de Bolsonaro em relação à saúde pública. Veja como Maria fala da política do presidente para a Covid. Não surpreende que a maior parte dos atuais indecisos seja feminina. Tem sido assim historicamente no Brasil. A ciência política sempre ofereceu duas razões principais para isso. A primeira seria uma maior aversão delas ao risco, o que significa que só tomariam uma decisão quando se sentissem bem informadas o suficiente. O segundo motivo seria o suposto menor interesse das mulheres pelo cotidiano da política partidária, o que as levaria a ter menos informação de antemão e a tomar uma decisão tardia. No caso de Maria, a falta de informação não parece ser o problema. Embora admita que em seu convívio as pessoas falem pouco de política, ela diz que não gostou de nada do que fez Bolsonaro. Questionada sobre Lula, não titubeia. Também não. Afirma que nunca votou em nenhum dos dois. Segundo Carlos Mello, assim como em 2018, essa será de novo uma eleição pautada pelas rejeições dos eleitores. Há quatro anos, era um voto sobre o antipetismo. Agora, sobre o anti-bolsonarismo. Os indecisos, ou os nem-nem, nas palavras de Mello, terão que se definir entre o que lhes parece o menos pior entre esses dois mundos. Eu fico por aqui, mas volto em breve com mais vídeos sobre a eleição. Não esqueça de seguir a gente no YouTube e nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok, para ficar por dentro. Obrigada e até a próxima!